E os neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão Neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão As gatinha bonitinha da quebrada é mercenária Tá de tiração, só pega ladrão Não dá ibope pra nós que só anda de busão Mas tá bom, tá bom, vai girar o mundo Agora quem não te quer sou eu, se pá te explico Ontem tava duro só que agora tô rico E tu engordou, teve filho de um boyzão Que te abandonou e não quer mais pagar pensão Aquele corpo lindo tá de lembrança na foto Que pra pegar ele só precisava ter moto E o mundão girou, tá vendo como que é Que agora nós tá o torre, pega a mulher que quiser E os neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão E os neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão E as gatinha bonitinha da quebrada É patrão, só pega ladrão Não dá ibope pra nós que só anda de busão Mas tá bom, tá bom, é, vai girar o mundão Agora quem não te quer sou eu, se pá te explico Ontem tava duro só que agora tô rico E tu engordou, teve filho de um boyzão Que te abandonou e não quer mais pagar pensão Aquele corpo lindo tá de lembrança na foto Que pra pegar ele só precisava ter moto E o mundão girou, tá vendo como que é Que agora nós tá o torre, pega a mulher que quiser Que os neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão O neguinh, remelento, perna cinza da quebrada Agora é patrão, agora é patrão Aposentaram as mobilete, lançou um golfão Agora é patrão, agora é patrão E aí 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 E aí